Conjuntivite viral, surto, em juízo de fora de conjuntivite viral. Por quê? Mudança de temperatura. E por que conjuntivite viral? 80% das conjuntivites é viral. Isso aí é legal da gente falar, tá? Então, em geral, é viral. Aí as pessoas falam assim, doutora, meu olho não tá vermelho, tão vermelho quanto era pra estar numa conjuntivite? Eu não tô com tanta secreção? Às vezes dá isso, mas um dos principais sintomas, sabe qual que é? Dá primeiro no olho, depois no outro. Isso é bem legal da gente observar. Outra coisa, pode passar pra outras pessoas num período de 3 dias e pode piorar com 5 a 7 dias ainda da conjuntivite, do início da conjuntivite, mesmo usando a medicação. Por que deve procurar um oftalmologista? Porque pode deixar sequela. Então, a gente tem que acompanhar, tem que ver se deu membrana, tem pseudomembrana inflamatória, tem várias outras coisas que a gente tem que avaliar, infiltrado, pra gente não deixar sequelas da conjuntivite viral. Fica aqui a nossa dica. Veja a vida com bons olhos. Tchau.